Filho Ô, goidinho Vem pegar eu, vem 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 pegar eu Pega eu Dia 20 de dezembro de 2010 Ih, seu carro não passa aí não, meu Acerta o volante Mexe no volante Mexe no volante Parabéns pra você Ih filho, o celular do papai tá tocando Já que o papai vai bailar Oi, irmão E aí, a mansão tá pronta? Ah Oi Meu Deus do céu Meu Deus do céu E aí, minha mãe tá aí? Poxa vida, viu? Ok, deixa eu falar É É Ô, irmão, aqui que ficou A gente tem que colocar a caixa da de bol aí Em cima da casa Ou a ceguinha da sala É melhor? Não, o que ele vai ter que colocar a caixa da de bol aí O goidinho Vem pegar eu Vem pegar eu Pega eu Obrigado.